A Acolhida foi mais ou menos iniciada aqui no santuário em 2010, mas antes a gente vazia um trabalho de apoio aqui desde, então eu estou desde 96, que a gente vazia um serviço de apoio nos grandes eventos e a gente era chamado. E em 2010 o padre Vicente André formou o grupo pastoral da Acolhida e desde então eu estou aqui, quer dizer, propriamente desde 96. Mais ou menos deve dar umas 60, 70 pessoas. Esse serviço que a gente faz é um serviço voluntário e é interessante, vamos dizer, como a igreja católica pede mesmo, cada cristão deve colaborar sempre com a sua igreja. Então eu tento fazer a minha parte colaborando, fazendo isso daí. É um serviço de acolhimento desses todos os romeiros, que eles chegam aqui totalmente perdidos às vezes, o pessoal vem muito de longe, não conhece, a cidade é pequena, mas aqui no final de semana dá muita gente. Então eles não sabem como é que faz para passar na Nossa Senhora, onde é a Capela das Velas, onde é a Capela das Promessas. E esse serviço é o serviço que é feito pelo pessoal todo da Acolhida. Fora isso, a gente tem um grupinho um pouco menor que ajuda no apoio ao altar, ajudando os padres nas concelebrações, colocando os romeiros em seus devidos lugares. O importante na Acolhida, que eu acho, eu sempre me apego a isso, a gente está servindo e várias pessoas chegam de longe, contam as suas experiências, contam o que Nossa Senhora fez por eles. Então é um aprendizado constante. Vivo me perguntando, será que a minha fé é tão grande? Mas a fé desses romeiros é muito grande na nossa mãe. Então isso daí me ajuda, já que ela é mãe de Deus, tudo que a gente pedir para ela, ela vai ver se ajuda, se for melhor para a gente, então é nisso que me apego. O serviço pastoral é importante, principalmente nos dias de hoje. São poucos padres para atender muita gente, então nas comunidades tem a pastoral da família, pastoral da criança, pode ser catequista. E aqui no santuário, claro, é muito melhor trabalhar aqui na casa da mãe. Mas aqui também temos vários pastorais que trabalham aqui, que ajudam aqui no santuário. É importante a pessoa se dar um tempinho, a gente falando mais de acolhida, quer dizer, vem aqui, que passe uma hora aqui dando umas devidas informações, já é importante, porque as pessoas vêm aqui, nós somos a porta da acolhida, nós somos a porta de entrada do santuário, que a pessoa chega aqui, abre a boca, aonde que a gente vai, aonde que a gente fica, quer dizer, a gente passa a ser a porta de entrada. Então é importante a gente trabalhar bem, trabalhar com amor principalmente, e atender todo mundo.